Mas no Palsen, ele fica mais cheio, os grãos maiores, a Niagara, as uvas americanas, né? Pra mim aqui, né? Sérgio, a impressão minha, essas daí parecem ser maiores que aquelas que vendem no mercado. É, não é que é maior. Como aqui a gente limpa os grãos, em outubro, tiro 10 a 15 grãos por caixa. Então o caixa fica maior. E o pessoal, é que o pessoal produtor de uva hoje não tem mais mão de obra pra limpar as uvas. Então, você vê as Niagara por aí, mais apertada, os grãos meio espremidos. Porque a pessoa não tá tendo condições de limpar os grãos, entendeu? Essa é a diferença. Aqui, tudo aqui a gente raleia. Então a uva fica diferente, fica com outra doçura. Porque você tira 10, 15 grãos, o que sobra vai nos outros grãos, né? Então a tua uva tem um pouco mais de costura. Igual a tira o caixa, tá cargada assim. Vou comer pra cá, ó. O caixa, um não encostar no outro. Eu vou ver que tem caixa, grão pra grão, pé pra pé altera, viu? É o clima, viu? O clima realmente, ó, você repara, ali tava todo verde. Vê que aqui, o pé do lado, ó, já tá um pouquinho mais maduro. Ainda não tá maduro não, ó. Mas já tá linda. Tá um pouquinho melhor, mas ainda tem mais 5 dias pra ficar boa. Pode pegar, pega aí, vai passando os grãos. Ainda não tá maduro não. Esse é pro dia 15, dia 17. Ah, essa é a uva da minha infância. Minha gara rosa. Atrasou 15, 20 dias a maturação. Como eu falei, novembro choveu muito. Fez aqueles 10 dias de frio esquisito. A videira parou. Então o que acontece? Às vezes madurecer dia 20 de dezembro, tá madurecendo agora, 15 de janeiro. Acontece. É da planta, né? Pra fazer o quê? É do clima. É. Repara, pessoal, que o chão da chacra, tudo é roçado, capim, e tem depois bagaço de cana no chão. Nada aqui a terra é pelada. Nunca. Agora, eu tô vendo que aqui não tem cobertura. Minha gara é mais resistente. É. Isso. Acertou. Olha. Aqui já tá um pouquinho mais maduro. Passa. É pra mais uns dias, mas já tá melhorzinho um pouco. Essa é a uva mais comum que a gente conhece. É. É. É a tal da rosadinha, né? Porque o nome dela é minha gara rosa, né? Tule é o segredo da qualidade, viu? Não vem marimbondo, não vem abelha, não vem formiga. Olha a qualidade da uva, ó. Olha que linda. Não tem um picado de passarinho. Pode ver. Que bonito. Ó. É o tule. É o terceiro ano que eu tô usando o tule. Esse ano eu pus 2.800 saquinho de tule, em tudo. E eu vi que tudo deu qualidade, então não tem mais dúvida. É. E atrás também é colorido? Também, também. Dá cor bonita e dá mais o cerume, ó. A cera dele, ó. É dela, né? É a cera? É a cera. Cerume. Bruína. A Bruína. Olha só a qualidade da uva. Toda a nossa uva tá assim. É o quê? Churume no chão, matéria orgânica no chão, não deixa a terra pelada. Pulverização com calda bordalesa. O tubo pra novembro eu limpo de 8 a 10 grãos de cada cacho. Tiro fora. Por isso que ele tá esse grão todo por igual. Porque a gente raleou todos os cachos da chácara. Aí ele dá esse padrão. Você acha que um turista vai comprar uma uva toda esmagada? Ou uma que você limpou? Qual o turista vai colher? Então, é isso. Tem que ter trabalho um pouco. Entendeu? Eu vou tirar esse primeiro cacho, que essa já tá madura, ó. Você vê que aqui tem a mais madura que as ruas de cima. Todo, todo vermelho assim? Todo ela. Mostra lá, pega na mão. Mostra, deixa ele filmar. Ó, o cor de rosa é normal. Pá grande, hein? Agora, esse daqui cinco dias, esse que eu vou deixar, lógico, vai ficar mais gostoso, né? Porque vai ficar bem madura agora, dia 15. Dia 16 eu vou começar a colher, né? Pode comer? O Santos Neto criou a aurora. Olha, no ano seguinte, a sequência, ele criou essa chamada Maria. Sem semente, ó. Essa é a Maria. Ela é Maria, muito boa. Essa é doce, Sérgio? Boa, doce. Você tá madurando? Não, fim de janeiro, começo de fevereiro. Então, ele criou a Maria, a dona, a paulistinha, que eu tenho um pé e um pé e eu tenho a aurora. Então, as quatro matrizes que ele criou, eu tenho uma de cada uma pra mim ter material. Tenho um pé de cada um, só isso, nada mais. A paulistinha tá lá embaixo. A paulistinha já é uma uva que a poda tem que ser de nove a doze olhos. É poda extra longo. A Maria já pode ser poda com cinco olhos. Um, dois, três, quatro, cinco olhos, ela já dá cacho bonito. A paulistinha é a vara mais longa que o Vitália, pra dar cacho de uva. Que ela dá cacho a partir do oitavo olho. Essa aí foi raleada ou não? Raleei, raleei. Vou ralhar outra vez, amanhã depois vou tirar mais um pouco. Ela fica dourada, dourada, viu? Aquela não tá boa ainda porque não tá com gosto. É gosto daqui quinze dias. Mas é uva, pode ver, tudo que é sem semente, olha pra cima. O que nós temos acima dela? Cobertura. Se não tem cobertura, não colhe um cacho. Nada, zero. Porque ela é mais sensível? Sensível. Tudo que é sem semente, não suporta calor intenso e chuva em seguida. Não suporta, regride a planta. Não suporta. Então é o quê? Cuidar, pulverdizar, ralear, cobertura, tule. Se não fizer essa sequência, você não tem resultado. Urva sem semente, você não tem resultado. E aqui tá no 766. Ele gostou, a Maria, ó. Ia ser oito barra dois. Ele tá enxertado, ó, no 766. Fiz enxerto alto aqui, ó, cinco anos atrás, ó. Aqui em cima. E sempre faz essa cicatriz, né? É o nó, é o calo, né? Ó o calo. Fiz alto aqui, ó, Virgílio. Aqui é o 766, ó a folha embaixo. Daqui pra cima é a Maria, ó. E aqui você tá fazendo o quê? Outro enxerto? É, tô fazendo o porquinho. Quero ver uma coisa só. Aqui, pessoal, pra quem não conhece, essa chama fruta figo da Índia, que chamam de palma, né? Essa é fruta. E essa planta original do meu avô, quando ele comprou esse terreno em agosto de 38, ele sempre falava que tudo que ele plantou na beira do cercado era o figo da Índia, a primeira coisa que ele plantou. Então, quem olhar essa planta por trás, as costas dela, parece um crocodilo, dessa grossura. Porque ela é de 1938. E ela dá essas frutas, que ela fica madura, gostosa. Hoje, parece que o pão de açúcar vende cada uma dessas frutinhas, que é 4 reais. A bandejinha desse tamanho é 18 reais. Vem 5 frutas. Essa sua é amarela ou é vermelha? É vermelha. Eu vou olhar por trás. Vê lá, vê lá, olha o tamanho dela. É um crocodilo. E assim, cada coisa é uma coisa, tudo no seu devido lugar. E aí, olha aqui. Olha aqui. Obrigado.